O Terço da Misericórdia 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 Eu quero pedir pelas meninas Sim, os bebês recém-nascidos Que são mulheres, são meninas Para as crianças, as meninas que brincam Na rua As que ainda estão dentro de casa Que estudam Eu quero pedir por todas essas meninas Que Deus possa sempre guiá-las Possam sempre abençoá-las Possam levar elas para os melhores caminhos Possam sempre também a proteger Nós sabemos que a violência, os sequestros Acontecem mais com meninas Crianças Então que o Senhor possa estar protegendo elas De todos os males Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa segunda intenção, eu quero colocar os adolescentes, as meninas que já estão estudando. Muitas delas já têm alguns afazeres em casa, às vezes têm que cuidar de um irmãozinho mais novo, ou de algum sobrinho, de algum priminho. Então, as mulheres que estão na fase de formação, as meninas nessa idade que estão em desenvolvimento do corpo, em desenvolvimento da mente, uma fase também onde vem muitas informações novas, é um novo mundo que nós conhecemos. Então, eu quero pedir também que o Senhor possa sempre estar orientando, possa sempre estar guiando e protegendo todas essas meninas que são adolescentes. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa terceira dezena, eu quero colocar as mulheres, sim, as que já estão na fase adulta, muitas das vezes agora entrando no ramo profissional, no mundo profissional, né? Elas também que agora buscam novas experiências, novas amizades, buscam novos conhecimentos. Quero pedir também que o Senhor possa sempre estar protegendo, possa sempre estar abençoando todas essas mulheres, possa abençoá-las no seu serviço. Nós sabemos que ainda existe alguma desigualdade, tanto no serviço quanto na própria sociedade. Então que o Senhor possa estar protegendo todas essas mulheres que também agora entraram na fase adulta. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa quarta dezena, eu quero pedir agora pelas mamães, nesse mês da mulher em especial, o mês das mulheres. Hoje também celebramos o anúncio do anjo Gabriel Amaria, que chegou a ser mãe de Jesus, o nosso salvador. Eu quero pedir em especial a todas as mamães, aquelas que estão descobrindo hoje, talvez, a sua gravidez, para aquelas que estão grávidas agora recentemente, há pouco tempo. Quero incluir minha prima, que está grávida, se eu não me engano, de cinco meizinhos. Está vindo um menininho para a nossa família, aumentando ainda mais a nossa família. Eu quero pedir que também o Senhor possa proteger todas essas mães, possam acalmar seus corações. Nós sabemos que é uma adrenalina muito forte, são fortes emoções que nós vivemos quando as mulheres descobrem que estão grávidas. E também tem aquela preocupação no parto, então que o Senhor também possa proteger, possa guiar, abençoar os médicos para que possam realizar os partos corretamente, possa acalmar as mamães e também os papais também. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta e última dezena, eu quero colocar também o Papa que hoje consagra o Imaculado Coração de Maria à Rússia, quanto à Ucrânia, que estão vivendo em guerra. Então, quero Maria, novamente, intercedendo pelo nosso bem para o fim das guerras. Quero colocar também todas as mulheres do nosso grupo, Arte em Missão, da nossa comunidade, você que nos acompanha, que é mulher. Quero colocar você também nessa intenção, que Deus possa estar sempre te abençoando. E também, em especial, as mulheres que têm o sonho de ser mãe. Muitas das vezes, adolescentes já têm esse sonho, quando estão na fase adulta, outras um pouco mais velhas, têm esse desejo, têm essa vontade. Então, que o Senhor possa também tocar no coração de cada uma, tocar no ventre de cada uma, para que possa ser concedido a gravidez. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Como de costume, antes de finalizarmos o nosso texto, nós fazemos o Momento Mariano. Hoje, mais do que especial, o anúncio do anjo Gabriel, citado hoje nas nossas leituras bíblicas. Ela concedeu o nosso Salvador. Sem ela, não estaríamos aqui hoje se não existisse Maria. Então, o nosso agradecimento, o nosso carinho com ela e uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, a vida doçura e a esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gememos, chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericórdiosos a nos volvei. E depois destes estermos, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de finalizarmos também, eu quero mandar um abraço especial a toda a equipe da Band, ao Taí, que nos recebeu agora há pouco tempo. Eu participei do programa dele junto com a Elma e com o Jean. Nós fomos muito bem recebidos, por todo o carinho da equipe, por todo o esclarecimento. Foi uma honra participar do seu programa, junto com sua equipe. Foi uma satisfação enorme. Espero voltar outras vezes com outros integrantes do grupo também. A arte é a missão para divulgar cada vez mais o nosso trabalho, para que as pessoas tenham conhecimento. E já aproveito para fazer o meu convite a você, que tem interesse de participar do grupo. Hoje mesmo fiquei feliz. A nossa salmista, aos domingos, ela veio me procurar, perguntando se tinha personagem, papel, que ela sempre teve vontade e ela agora criou coragem de participar. Então, que você possa, assim como ela, também criar coragem. Eu sei que você quer, às vezes você tem vontade de fazer, mas tem muita vergonha. Mas venha assistir um ensaio sem compromisso. A gente vai conversando, vai interagindo. Você vai vendo como é a atuação. Então, que você possa participar do nosso grupo, você que nos assiste. Será uma honra para a gente. Paulino, ator. Eu também sou ator, junto com os nossos amigos de terço. Então, que você possa aumentar o nosso grupo, possa fazer parte dessa família. Quero agradecer também você que nos acompanha. E, como sempre, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificação, para que sempre que você está postando vídeos, não somente do terço, agora também está vindo vídeos sobre a paixão de Cristo. Você ser avisado, ser notificado. E compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Hoje, em especial, o terço para as mulheres. Então, se você quiser mandar esse terço para sua mãe, para sua tia, para alguma amiga sua que está precisando, mande esse terço para ela, tá bom? Meu muito obrigado a todos. Meu muito obrigado, Paulino, por participar. Obrigado. Que Deus abençoe você na sua caminhada. E que você continue sendo Jesus na vida daqueles que passar por você. Amém. Meu muito obrigado pela sua participação. Se estivéssemos reunidos, estaremos para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.